Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança, lança mais E eu vou te contar um segredo Nada de mal nos alcança Pois tendo você meu brinquedo Nada machuca nem cansa Criança Então venha me dizer o que será Da minha vida sem você Noites de frio, dia não é E um mundo estranho pra me segurar Então onde quer que você vá É lá que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar E tudo de lindo que eu faço Vem com você Vem feliz Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país E a gente faz um país E a gente faz um país E a gente faz um país